Oiê, vamos falar da Unifesp? Deem bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder entender até um pouco mais a redação da Unifesp, e inclusive como que você consegue ganhar ponto de graça na redação da Unifesp, eu vou falar para vocês como que você vai escrever a redação para você poder ganhar pontos de forma gratuita. O que vai acontecer é que a Unifesp tem a banca de correção por parte da Unesp, o que vai fazer com que seja parecido à questão da correção. São três critérios que existem para que a gente vai ter a correção da parte da Unifesp, que vão ser o critério de tema, o de argumentação e também o de elementos linguísticos. Dentro dessa conta, a gente vai ter que os últimos dois vão valer de 0 a 4 pontos, e o primeiro critério, que é o critério de tema, vai valer apenas 3 pontos. Então, tudo dentro disso, uma redação vai fazer com que ela vá de 0 pontos a 11 pontos. Apesar desse cálculo, depois a gente vai ter que a nota máxima da própria redação, ela vai ser saída de uma grade, que ela vai sair de 11 para 50. Então, você vai fazer uma regra de 3, sendo que o 11 pontos na redação dos critérios vai depois ser convertido para 50 pontos dentro da Unifesp. A grande questão para você poder ganhar esses pontos de graça é que você precisa fazer uma coisa muito clara já na introdução, que é a questão de você colocar todas as palavras do tema. Se a gente se basear no tema de 2020, a gente vai perceber que o tema de 2020 vai ter as palavras. Vestimentas religiosas do esporte, legitimação da opressão ou liberdade de manifestação religiosa. Percebemos que nesse tema, temos a questão do ou. Então, você vai se posicionar ou na questão da opressão ou, se não, de manifestação religiosa. Então, isso significa que temos dois pontos que podem ser válidos a serem discutidos. Só que o que a gente vai ter como critério de correção já da parte do tema? Se a gente tem no 0 pontos, a gente vai perceber que não aborda sequer os assuntos mais gerais da proposta, ou seja, as palavras vestimenta, religião, esporte, opressão ou liberdade. Se temos em um ponto a pessoa falar apenas de religião, apenas de esporte, apenas de vestimentas, sendo religiosos ou não, apenas de opressão, apenas de liberdade, apenas de opressão com liberdade, ou se não, apenas vestimentas com opressão e liberdade. Temos que, para poder ganhar dois pontos, vão aparecer um caso de trios, ou o caso de duplas. Ou vestimentas religiosos e esporte, ou esporte, opressão e liberdade. Vestimenta ou religião com esporte e opressão. E fazendo assim com que a gente tivesse a nota máxima, que na redação é escrito sobre vestimentas religiosas, esporte e opressão. Ou, se não, a pessoa vai abordar sobre vestimentas religiosas, esporte e liberdade. Ou seja, o que você precisa fazer para poder ganhar um ponto de graça na Unifesp? É nada mais, nada menos do que você escrever todas as palavras do tema. Lógico que aqui você está percebendo que as palavras que estão sendo focadas é a questão de vestimenta religiosa, de esporte e também a questão de ou liberdade ou opressão. Não há nada que te impeça que você coloque também essas outras palavras que aparecem ao longo da frase temática também na redação. Mas o que a Unifesp quer, nada mais, nada menos, é que você mostre que você vai falar sobre esse tema. Então, se já na introdução você apresenta as palavras do tema, sendo que estão ou na mesma frase ou em frases distintas, já vai fazer com que você ganhe 3 pontos dentro dos 11 que você já tem de correção de redação. E aí fica depois a questão da gramática e depois a organização do seu texto. E aí você já ganha de graça o ponto de redação na Unifesp. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de perguntar da redação da Unifesp, de tema, de exemplos, de redação, escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui e espero que você tenha um bom dia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.